Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre o aparelho locomotor. Vamos entender aí como que é constituído e quais são as funções do sistema muscular e do sistema esquelético. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender o que seria esse sistema locomotor. Quando a gente fala locomotor, a gente lembra da palavra locomoção, ou seja, lembramos da movimentação do nosso corpo. E aí, por isso que dizemos que o sistema locomotor vai ser composto pelo sistema muscular e também pelo sistema esquelético, porque a junção desses dois vai ser essencial para que os nossos movimentos possam acontecer a todo momento. E a gente vai ver que alguns dos movimentos que a gente realiza, eles acontecem de forma voluntária, nós vamos ter um certo controle, mas que também existem aqueles que são movimentos involuntários, que independente das nossas vontades, vão estar acontecendo a todo momento. E aí, por isso que esses dois sistemas vão estar integrando o sistema locomotor, porque eles vão acabar garantindo uma grande quantidade de movimentos. E sem eles, nós não conseguiríamos aí nos alimentar, não conseguiríamos nos deslocar de um local para o outro, não conseguiríamos nem mesmo realizar o processo de reprodução e outras funções bastante importantes. Então, para começar, vamos entender aí mais detalhado sobre o sistema muscular. Quando a gente fala do sistema muscular, a gente já lembra aí do quê? Lembra dos nossos músculos, né? Que são estruturas compostas por tecidos musculares, tá? E aí, a principal característica desse tecido é que ele tem uma capacidade de contração. E essa contração, ela pode ser voluntária, eu posso ter um certo controle, como ela pode ser involuntária, dependendo de que tipo de movimentação que eu estou falando, né? E aí, nós também podemos ter uma infinidade de tecidos, né? Nós podemos ter aí várias formatações. Eu posso ter o tecido muscular estriado esquelético, posso ter o tecido muscular estriado cardíaco, posso ter aí, por exemplo, também o tecido muscular não estriado. Percebam que cada um vai ter uma formação diferente, né? Visualmente, eu consigo observar que eles têm diferenças entre si, tá? Alguns, por exemplo, vão ter separações bem nítidas, outros nem tanto. E aí, quando a gente fala sobre os tecidos musculares, a gente tem que entender aí quais são as características principais dos tecidos musculares. Primeiro, quais são os tipos de células que formam o tecido muscular estriado esquelético? Quais são os tipos de células que formam o tecido muscular estriado cardíaco? E quais são os tipos de células que formam o tecido muscular não estriado? Quando a gente fala do tecido muscular estriado esquelético, ele vai ser formado por células mais cilíndricas e longas, que vão ter vários núcleos e por isso vão ser chamadas de multinucleadas e que vão ter certas estriações. Já quando eu falo do tecido muscular estriado cardíaco, ele vai ter as células alongadas e ramificadas, tá? E vai ter apenas um ou dois núcleos, não vai ter tantos núcleos assim como a do tecido muscular estriado esquelético. Já o tecido muscular não estriado, as suas células são como? São células fusiformes que têm apenas um único núcleo e elas são lisas, porque não tem nenhuma estriação, tá? Outra diferenciação que eu posso fazer entre esses três tipos de tecidos diz respeito ao tipo de contração. Quando eu falo do tecido muscular estriado esquelético, é uma contração voluntária, eu posso ter um certo controle de quando que ela vai ocorrer. Já o tecido muscular estriado cardíaco, essa contração vai ser involuntária. Lembra lá dos nossos batimentos cardíacos. A todo momento, o nosso sangue tem que estar sendo bombeado para o nosso corpo. Quem faz isso? Nosso coração. E o tecido muscular não estriado, ele também vai ter uma contração involuntária, tá? Por exemplo, as movimentações lá que a gente precisa fazer, né? Para que o alimento seja conduzido por todo o sistema digestório, né? Os movimentos peristálticos também são involuntários. E a localização? Tecido muscular estriado esquelético, já dá de lembrar de esqueleto, né? Então, ele está localizado aonde? Nos nossos ossos. O muscular estriado cardíaco, cardíaco lembra o do coração, então é onde ele está localizado. E já o tecido muscular não estriado vai ser onde eu vou encontrar nos outros órgãos, como no sistema digestório, que eu falei para vocês do movimento peristáltico. Tem também a localização na bexiga, né? Que é onde a gente faz o armazenamento da urina. Tem aí a localização nas artérias e também em outros órgãos internos que nós possuímos. E aqui nós temos as funções dos nossos músculos. Quais são as funções principais? Será que é só fazer a movimentação do nosso corpo? Na verdade, vai muito além disso, né? Nós também vamos ter, graças ao músculo, a estabilização das nossas posições corporais. Nós vamos conseguir ficar em determinadas posições graças à ação dos nossos músculos, tá? Outra coisa bastante importante é que o nosso sangue vai conseguir ser movimentado também por todo o nosso organismo, para que a gente tenha a distribuição dos nutrientes necessários, graças aí à questão dos nossos músculos. E também vamos ter a garantia da realização dos movimentos respiratórios, né? Lembra que tem um momento de expiração, expiração. Tudo isso vai ser controlado também pela ação dos nossos músculos. E nós temos aí também a contração dos músculos esqueléticos. Como é que será que acontece? Se a gente for parar para contar, a gente vai ver que nós temos aproximadamente 600 músculos esqueléticos. E esses 600 músculos esqueléticos vão estar fazendo uma contração voluntária. A gente já viu aí que são células alongadas, que têm um conjunto de núcleos, né? Porque são multinucleadas. E que essas fibras nucleares, elas possuem vários filamentos, que são filamentos que nós chamamos de miosina e actina, que são as proteínas que vão ajudar, né? Aliás, que vão ser as fibras que vão ajudar o nosso corpo a estar em constante contração. E aqui falando um pouquinho aí sobre o sistema ósseo, sobre o esqueleto humano, né? Quando a gente fala do esqueleto humano, ele é uma estrutura fantástica que é formada por mais de 200 ossos, que vão estar garantindo não somente a sustentação do nosso corpo, como muitos pensam, também vai auxiliar diretamente na nossa movimentação e na proteção dos nossos órgãos internos. Lembra que os nossos pulmões estão protegidos pela caixa torácica. E o nosso esqueleto, ele é formado aí por aproximadamente 206 ossos, só que durante a infância esse número é maior e conforme a gente vai crescendo, né? Esse número vai diminuindo, tá? E aí, então, não é que os ossos sejam destruídos, tá? O que acontece é que eles vão se fundindo, eles vão se juntando e por isso esse número acaba aí sendo diminuído, tá? Um adulto, por exemplo, ele é formado pelos seguintes ossos. A gente tem 64 ossos nos membros superiores de nossos braços, incluindo a cintura escapular, 62 ossos nos membros inferiores, que seriam as nossas pernas, incluindo a cintura pélvica, 28 ossos formando o crânio, 26 ossos formando a estrutura da coluna, 24 formando a nossa costela, um osso chamado de ocioide, né? Que ele fica aí entre a mandíbula, a laringe, lá na região do pescoço, e temos um chamado de externo, tá? E o esqueleto, assim como o músculo, ele tem várias funções para serem desempenhados no nosso corpo, não só a função de sustentação. Além disso, vai garantir a proteção de alguns órgãos internos, como eu já falei para vocês, vai auxiliar no processo de movimentação, por isso se encaixa no sistema locomotor, serve de local também, para que alguns músculos possam estar inseridos, tá? E funcionam como local de armazenamento de sais minerais, principalmente de cálcio e de fósforo. Por isso que nós devemos sempre suplementar a nossa alimentação também, com algumas coisas que possam favorecer ainda mais a produção de cálcio para ficar armazenado nos nossos ossos. E aí, além disso, no interior de alguns ossos, a gente também pode encontrar a medula óssea vermelha, né? Que é onde vai estar sendo produzido todas as nossas células sanguíneas. E aqui a gente tem aí a divisão do esqueleto humano, tá? Que ele vai ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular, tá? Quando a gente fala do apendicular, a gente está falando dos nossos membros superiores, inferiores, da cintura escapular e da cintura pélvica. Já quando a gente fala aí do axial, a gente está falando dos ossos do crânio e da coluna vertebral e também da caixa torácica, tá? E aqui a gente tem uma visão aí melhor de onde aqui estão os nossos ossos dos membros superiores, né? Representados em azul. E onde que estão os ossos dos nossos membros inferiores, né? Dos membros superiores, como eu já falei, a gente tem o braço, tem o antebraço, tem a mão. Já nos inferiores, a gente vai ter a questão da coxa, do joelho, da canela, da panturrilha e até os nossos pés, né? Então, todo o nosso corpo vai precisar bastante, né? Tanto da ação dos músculos, quanto da ação dos ossos para que a gente possa desempenhar uma série de funções, tá bom? E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós temos algumas questões do nosso exercitando. Vamos lá ver se a gente aprendeu? Na primeira questão, a gente tem aí. No corpo humano, são encontrados três tipos diferentes de tecido muscular. O único músculo que apresenta a contração voluntária, ou seja, aquela contração que eu posso ter um certo controle, é qual tipo de músculo? Qual tipo de tecido muscular? Nesse caso aí, nós estamos falando do tecido muscular estriado esquelético, tá? Lembra que é o tecido que a gente vai encontrar os nossos ossos, né? Ele vai ter uma certa contração voluntária. Eu vou ter um certo controle sobre isso. diferente lá, né, do que vai compor o nosso coração, que vai ser o cardíaco, né, que é involuntário. E também o que vai compor lá, por exemplo, é a nossa bexiga, o sistema digestório, que também eu não vou ter controle sobre essas ações, tá bem? E aí, na questão 2, nós temos o seguinte. Os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células sanguíneas, proteção de órgãos vitais e até mesmo armazenamento de sais minerais. Esses órgãos são formados por tecido ósseo. O tecido ósseo, ele pode ser classificado como que tipo de tecido? E aí, vocês saberiam classificar? Nesse caso, o tecido ósseo, gente, ele se classifica como um tipo de tecido conjuntivo, tá? Quando a gente fala do tecido conjuntivo, a gente vai encontrar subcategorias. E uma dessa subcategoria vai ser justamente o nosso tecido ósseo. Já na questão 3, nós temos o seguinte. O esqueleto humano pode ser dividido em axial e apendicular. Entre os ossos citados a seguir, marque o único encontrado no esqueleto apendicular. Lembra que do apendicular a gente está falando dos membros superiores e dos membros inferiores. Nesse caso aí, qual vai ser a alternativa correta? Nesse caso, a alternativa correta vai ser o osso chamado de rádio. E na questão 4, nós temos o seguinte. Sabemos que o esqueleto de um adulto e de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do esqueleto humano nas diferentes fases da vida, marque a única alternativa correta. E aí? Nesse caso, pessoal, a única alternativa correta seria a letra C. Onde fala que no adulto, a gente vai observar um número menor de ossos. Porque lembra que, à medida que a criança vai se desenvolvendo, à medida que ela vai passando de fase, né? Os ossos vão se fundindo. Não é que eles foram destruídos, não foram perdidos. Muito pelo contrário. À medida que a pessoa vai crescendo, os ossos vão se fundindo. E por isso que a gente vai acabar tendo aí na fase adulta cerca de 206 ossos. E quando crianças, né? Pode ter um pouco mais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessar ela mais vezes lá na plataforma Eduque. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho